Bem-vindos à Escola de Pipeiros, o meu nome é Luciano. Eu já peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like aí, porque hoje é dia de pipa-terapia. Hoje eu vou ensinar a vocês como preparar uma rabiola usando o material que você tem disponível na sua casa. Às vezes você não tem uma grana a mais para comprar umas fitinhas ou para comprar a rabiola, então eu vou ensinar a você aqui como fazer de um jeito fácil, de um jeito simples, usando o que você tiver na sua casa. Pode ser uma sacolinha da feira, uma sacolinha de mercado, um saco de lixo que sua mãe te der, o que você tiver. Inclusive eu vou ensinar até mesmo a fazer aquela argolinha pequenininha lá, porque tem muita gente que não sabe fazer. Então eu vou tentar mostrar de uma maneira simples para que você possa aprender a fazer essa rabiola. Então acompanha comigo aí na sequência como fazer a rabiola. Então rapaziada, o que a gente vai precisar é um pouquinho de linha, uma tesoura, uma sacolinha. Então a sacolinha, do jeito que ela vem aqui, você vai dobrá-la de novo. Esse é o jeito mais antigo de se fazer a rabiola. Aí você dobra ela no meio e dobra de novo no meio. E dobra mais uma vez. Aí você vai perguntar, mas a sacolinha está fechada. É assim mesmo. Então você dobrou. Então tem aqui a parte da alça. A gente vai cortar fora. E tem a parte aqui do fundo, você também vai cortar fora. E aí você vai começar a cortar as suas fitinhas aí. Dependendo do plástico que você estiver usando, você vai cortar mais fino ou mais grosso. Como essas sacolinhas de mercado são bem levinhas, então eu tenho que cortar elas um pouquinho mais grossas. Cortado as fitinhas, você vai abrir aqui. E você vai ver que elas são argolas. E você vai abrir todas. Aí elas são aqui formadas em argolas, está vendo? Então o que você vê? Você vem aqui e corta no meio. Você vai ter umas fitonas. Você pode deixar assim também, fica bonito. Mas o legal mesmo, é você cortar no meio. Algumas fitinhas, algumas sacolinhas, elas são mais pesadas. Você ainda pode cortar no meio de novo. Eu vou mostrar aqui. Aí você já vai ter as fitinhas carinhoquinhas. E se você ainda for bem pesadinha mesmo, saco de lixo pesadinho, essas coisas, você ainda pode cortar no meio de novo. E aí você vai fazer a cotoco. Então, fitinhas cortadas. Você vai aprender agora a fazer o nó, se você ainda não sabe. O nó, mano, ele é um nó corrente. Então o que você vai fazer? Você vai fazer um Ezinho aqui, ó. Aí você trava aqui com esses dois dedos. Você passa pela parte de trás, ó. O próprio dedo aqui do meio, você empurra a linha pra cima. E você tem o quê? Uma corrente. Aí a fitinha, ela entra onde? Você pega aqui, ó. E coloca ela aqui, ó. Eu vou mostrar de novo nesse ângulo, ó. Você vai fazer um Ezinho e vai travar aqui com os dois dedos. Vai passar por trás e empurrar com o dedo do meio. Ela vai sair pra cima. Saiu pra cima, você vai colocar a fitinha aqui dentro e você vai puxar. De um outro ângulo, ó. Você vai pegar aqui, ó. Fazer um Ezinho. Pera, fez um Ezinho e travou. Passou a linha por trás. Empurrou aqui, ó. Com o dedo do meio. Empurrou. Você pega a fitinha, ó. Fez essa partezinha de cima. Você coloca aqui. E puxa. Tá? Não tem dinheiro. De novo, ó. Na mão toda. Você vai fazer aqui, ó. Passou aqui por trás, ó. Empurrou. A fitinha. A linha. Você vem aqui e prende a fitinha. De novo, ó. Passou aqui. Passou aqui. Passou aqui. Passou aqui. Esse jeito de fazer rabiola, pegando fitinha por fitinha, é conhecido como catar milho. Então, aqui geralmente é quando a pessoa está aprendendo a fazer rabiola, ela vai pegando fitinha por fitinha aqui e vai fazendo a sua rabiola. Existe um outro jeito, que é você juntar as pontas das fitinhas. Você vai pegar aqui e juntar todas as pontas. No caso aqui das fitinhas de sacolinha, né? Então, você juntou todas as pontas, você vai colocar entre o dedo do meio e o anelar aqui, você vai colocar aqui no meio as fitinhas. E aí você vai fazer a rabiola aqui, normal. Elas vão ficar presas aqui e as pontinhas estão aqui. Então, fica mais fácil para você fazer. Você já vem aqui e já faz. Você não precisa ficar caçando pontinha de fitinha para você fazer. Entendeu? Então, você vai pegando aqui, na sua própria mão. E você vai fazendo. Então, esse jeito aqui de fazer, ele é mais rápido do que o outro jeito. Mas, claro, primeiro você aprende a fazer e depois você vai treinando fazer assim, para você ir pegando o jeito de fazer a rabiola. Se você não tiver afim de ficar cortando fitinha, hoje em dia, quase todas as lojas de pipa vendem esses negocinhos aqui, que a gente chama de rocambole. Ele vem assim dobradinho, você abre eles aqui, e eles vêm geralmente desse tamanho aqui. Isso daqui você pode cortar no meio, para você fazer o carioquinha, que é a rabiola mais tradicional. E a mesma coisa, você já prende ele aqui no dedo. Está vendo? Já prendi aqui no dedo. E daqui mesmo eu já vou pegando as fitinhas para fazer. Eu preciso jogar as fitinhas no chão, na mesa, para depois começar a fazer ou ficar separando fitinha. Você vem aqui e já faz direto, porque as pontinhas estão todas aqui do seu lado. Entendeu? Então fica aí para vocês, essas dicas aí da rabiola, para você poder fazer. Agora é só você treinar aí, para você fazer as suas próprias rabiolas, beleza? Então, pessoal, é isso daí. Mostrei para vocês como fazer a rabiola. Espero que vocês tenham aprendido aí o nozinho, como colocar as fitinhas, tudo certinho. Tenham entendido a diferença aí, de uma fitinha para a outra. Hoje, como eu falei, hoje nós temos os rocambolas lá, que são as fitinhas já cortadas do tamanho que você quiser lá. Você pode pegar, comprar o rocambola e cortar e fazer as suas próprias fitinhas. Ou então usar o que você tem na sua casa, como eu falei. Quando eu era moleque, o que eu fazia? Na época da escola, mano, eu ficava todo um tchão fazendo tchalição nem nada. Eu ficava cortando as fitinhas, ia fazendo rabiola, enrolando no papelão. Quando chegava na época de pipa, as rabiolas já estavam todas prontas. Eu não precisava ficar desesperado, perdendo tempo para fazer rabiola, em vez de ir lá soltar a pipa, beleza? Então, espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o like nesse vídeo. Compartilha com seus amigos. Inscreva-se no canal. Tamo junto. Nos vemos nos próximos. É pipa terapia. Tchau. 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 Tchau.